Música Senhores telespectadores, é com imenso prazer que abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa para onde temos trazido toda semana personalidades as mais diversas para conversarmos sobre os mais variados assuntos de interesse da comunidade. O nosso convidado de hoje é Marcos Eduardo, policial militar reformado, vereador eleito para quatro legislaturas 2001 a 2005, 2005 a 2009, 2009 a 2013, 2013 a 2017, tendo sido presidente da Câmara por dois mandatos. vereador licenciado e atual superintendente da ST Trans, Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Patos. Marcos Eduardo vai falar sobre trânsito e transporte na cidade de Patos. Marcos Eduardo, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Para mim foi uma satisfação muito grande, parte desse programa tem grande audiência, tanto em Patos como na região e estou aqui à sua disposição para dar esclarecimento a qualquer pergunta que for colocada no dia de hoje. Marcos, você licenciou-se da Câmara para assumir a superintendência da ST Trans, por quê? Recebi o convite da prefeita Francisca Mota para assumir a superintendência de trânsito e transportes do município de Patos. Como eu já tinha experiência no trânsito, trabalhei quase 15 anos no pilotão de trânsito do terceiro batalhão na cidade de Patos e aceitei o convite e estou até hoje na frente da superintendência de trânsito e transportes do município de Patos. Nós temos aqui uma relação de questões para a gente levantar, por exemplo, há muitas reclamações com relação ao trânsito, sinais implantados que não funcionam, por exemplo. Certo, a gente implantamos vários semáforos na minha administração, na frente da ST Trans e estamos com três semáforos para entregar de todos que foram implantados que é na entrada de fronte ao SES, outro ali na Fisal Leite e outro na Irineu Jovo, onde até o São João estamos entregando esses três semáforos que faltam na cidade de Patos. Foi uma solicitação dos moradores daquela região e com certeza até o São João estamos entregando todos os semáforos que falta colocar a controladora dos semáforos que não tem no Nordeste, tem em São Paulo, foi solicitado, foi feita uma licitação e graças a Deus já está chegando esse material daqui para segunda-feira está chegando e Anto São João, a cidade de Patos, estaremos entregando a cidade de Patos mais os três semáforos que foram solicitados pelos cidadãos patoenses e moradores da comunidade. Quer dizer, essa demora deveu-se a falta dessa controladora na região? Na região e teve que fazer licitação, porque passava dos oito mil reais esse material. Aí a gente não pode comprar um material acima de oito mil reais que não seja licitação para poder comprar. Eu sei. Ô Marcos, outro problema, por exemplo, alguns cruzamentos que têm problemas. Por exemplo, aquele cruzamento da Rui Barbosa com a Pedro Firmino, por trás do armazém Paraíba ali. Aquele cruzamento é um cruzamento que a população cobra muito para resolver aquela questão e faz uns 40 dias que a gente trouxe um jeito de tráfico lá de João Pessoa, porque um jeito de tráfico, muita gente pensa que é barato, mas é muito caro. Então, você vê que em várias cidades pequenas não conseguem trazer um jeito de tráfico, porque é caríssimo. E a gente conseguiu um amigo para fazer um estudo naquele cruzamento que pega Rui Barbosa, Pedro Firmino e Bolsonaro e Banderlei. E ali só resolve-se mexer nas três ruas. Ele já fez o levantamento e a gente... Como os agentes estavam de greve faziam 60 dias, voltaram hoje aos trabalhos, o restante dos agentes. E a gente está com todo o material para fazer a mudança naquele localidade. Tem que modificar Borsuê, Banderlei, Rui Barbosa com Pedro Firmino. Aí resolve aquele cruzamento da Rui Barbosa com Pedro Firmino, por trás do armazém Paraíba. Porque ali tem um problema, né? Ele fica a pequena distância do sinal da heptácea de pessoa, né? Quer dizer, ele tem que ser... deve estar interligado praticamente para poder... É, porque lá são quatro sentidos. A rua, a gente vai diminuir um sentido para poder... É complicado por isso. É, pelo que o engenheiro de tráfico fez o levantamento lá... O estudo. O estudo naquela região e só melhora se fazer a mudança das três ruas. Eu sei. Aí a gente vai fazer um teste agora... Para a semana, a gente vai fazer um teste para ver que dá certo. Essa notificação. Para resolver essa situação lá, né? Eu sei. Por trás do armazém Paraíba. Um outro problema que o pessoal reclama muito... E isso acontece, por exemplo, aqui muito costumeiramente. Na Horácio Nóbrega, entre a Praça Getúlio Vargas e a Linha de Ferro. E outro, naquela rua Leôncio Vanderlei, estacionamento em fila dupla, que muitas vezes cria tumulto no trânsito. Porque o pessoal... Existe já o pessoal estacionado naquelas lojas de peças, por exemplo, na Horácio Nóbrega. O cidadão vai para em fila dupla e ali quase debaixo de um sinal, por exemplo. Isso aí tem como fazer um controle, por exemplo, os agentes verificarem isso e correrem para lá para tentar contornar esse tipo de coisa? Com certeza. A gente hoje mesmo já solicitei uma empresa de câmara. Eu sei. Porque antes a gente tinha um contrato com uma empresa que fez uma parceria para mostrar... Até na Epitácio, Solano Lucena, tem as câmaras. Eu sei. Mas agora tem que ter uma licitação para continuar com essas câmaras. Eu sei. Quer dizer que essas câmaras não são do município? Não são do município. Espera de uma empresa. Aí agora a gente está... Já estou sentando agora de duas horas da tarde com uma empresa, já para a gente cumprir as próprias câmaras. Eu sei. E a gente tem uma parceria com tanto a ST Trans, com as empresas privadas. Eu sei. Para a gente colocar, comprar as câmaras e distribuir para batalhão, terceiro batalhão, polícia civil e polícia federal. Eu sei. Para ampliar nas ruas essas câmaras. A cobertura dessas câmaras. Tanto a Polícia Militar, como a Polícia Federal e Polícia Civil, ter acesso... Eu sei. Porque serve tanto para o trânsito como para a segurança pública. E essas câmaras atuais, elas não têm, assim... Não é aquela profissional. Eu sei. Aquelas câmaras que possam verificar a placa exata. Eu sei. A gente vai botar uma câmara profissional para melhorar mais o trabalho dos agentes. Que ela consiga captar a imagem com mais nitidez que vocês tenham como identificar, inclusive, o veículo. Com certeza. Até tem uma lei federal agora que foi aprovada que, pela câmara, a gente pode fazer a notificação. Pode fazer a notificação pela câmara. Pode fazer a notificação pela câmara. Me diz o bastante. Tem 32 agentes para atender a cidade de Patos. Eu sei. A cidade de Patos hoje vem crescendo demais. É. Né? E a cidade, talvez, até o tráfego de veículos seja muito maior do que o crescimento da cidade. O tráfego de Patos tinha 20 mil veículos há poucos, há 5, 6 anos. Hoje já está chegando a quase 50. Vixe, Mari. Quais 50 mil veículos. Quais 50 mil veículos. É uma preocupação muito grande. O tráfego não é fácil. A gente sente isso no tráfego. É uma coisa difícil. Não é só em passos. Mas em todo o país tem que ter um estudo, tem que ter uma melhora. E para melhorar o trânsito tem que ter um custo. Não é barato o custo do trânsito. Não, é justamente. Isso aí realmente... E a gente está tentando procurar melhorar essa... Para você ver a questão dos semáforos. 100% dos semáforos de Patos eram de lâmpada comum. Aquelas lâmpadas comuns. E hoje 70% dos semáforos... Ainda falta 30% dos semáforos... Para LED. Para LED. Que não é barato. É. Porque os semáforos... Cada semáforo é uns 100 mil reais de LED. De LED. É, de LED. Agora tem... O semáforo completo é 100 mil reais. Tem uma vida muito mais longa, né? A lâmpada LED. É... A de LED é difícil dar problema. Queima, dá problema. Agora a comum é de LED. Qualquer queda de energia já queima. É. Aqui. Mas a gente está tentando procurar. A gente já... Em locais que acontecia vítima fatal, onde foi colocado o semáforo, resolveu a situação. Não sei. Ali perto da UEPB, ali era um... Era um... Um incerno. Ainda que cruzamos a Polícia Federal, né? Aquela cruzamos a Polícia Federal. Foi uma solicitação daquela comunidade, dos estudantes, e a gente resolveu aquela situação ali. Se Deus quiser, para a Semana do César, está sendo resolvida a do César, a defesa da lei. Até o São João, a questão do semáforo, a gente está... está resolvido. Os que estão parados. E esses que estão... Aqui, por lá, dá um defeito. É porque tem aquela lâmpada comum, que precisa trocar por LED. Eu sei. Porque cada controladora dos semáforos, muita gente pensa que é barato, mas cada controladora é R$ 6 mil, não um controlador daquela. É caro. Quer dizer, um semáforo é R$ 6 mil e a controladora é R$ 6 mil. É, completo, com LED, elas completam, né? Eu sei. Um controlador é uns R$ 6 mil. É, o investimento é grande, né? Me diga uma coisa, um outro problema, que nós, inclusive, constatamos um dia desse, é a questão desses caminhões de entrega. Certo. A prefeitura estava, parece, cobrando uma taxa por esses caminhões, os caminhões eram abordados e cobrando uma taxa. Mas aí surgiu uma questão. Nas cidades maiores, hoje, tem o horário de entrega. Geralmente, você só faz a entrega à noite. João Pessoa, Campina Grande, Recife. As descargas desses caminhões de coisa é feita à noite, né? Porque aí não perturba tanto o trânsito, né? Você pega uma carreta, para na frente de uma loja no centro da cidade para descarregar mercadoria, vai criar um problema. O que é que o trânsito pode fazer nesse sentido? Por que não adota esse horário noturno de entrega, por exemplo? Antes de eu assumir esse trânsito, o ex-superintendente Maurício Alves, ele quis implantar esse sistema, que você está falando agora, do horário de carga e descarga. Só que a questão, os comerciantes se reuniram na associação comercial, todos, que prejudicavam o horário. Eu sei. E houve um acordo para ficar do jeito que estava. Só que eu implantei várias cargas e descarga na área do mercado, implantei lá e amenizou mais um pouco essa questão do carro, o carro carga e descarga. Mas deu uma melhorada bastante. Mas como foi que você fez lá no mercado? Ele faz durante o dia mesmo? Durante o dia, mas só estaciona carga e descarga. Os carros de baseio não podem estacionar. Ah, sim, sim. O local que você deixou só para carga e descarga. Está regulamentado só para carga e descarga. Eu sei, eu sei. Na área do mercado, eu acho que tem uns 4 a 5 pontos grandes, já para servir, porque a maior parte é naquela área do mercado. Eu sei, eu sei. Que eles, a descarga, carga e descarga, fica naquela área, o comércio maior é naquela área. Eu sei. Mas, por exemplo, essas lojas, Armazém Paraíba, Lojão Rio do Peixe. Eles continuam fazendo carga e descarga? A gente regulamentou para eles o estacionamento. Deixa o estacionamento para eles fazer. O estacionamento é regulamentado para carga e descarga. Para carga e descarga. Armazém Paraíba, Rio do Peixe, Atacadão. Esse setor, na Rua e Barbosa, a gente regulamentou. Já regulamentou. Regulamentamos já. Já, quer dizer, reservam espaço para eles. Para eles. Para eles. Para eles fazerem carga e descarga. Um problema que a gente tem acompanhado, é que é só problema, né? É. Você tem, não sei como é que ainda está com a cabeça toda preta, não ficou de cabeça branca ainda. Os alternativos, houve um tempo que eram, e vinham para a Praça da Independência, mas agora a gente vê alternativa em todo o parque. O que é que está havendo com relação a isso? É, faz 60 dias que os agentes, fazia 60 dias até ontem, que os agentes estavam em greve. E tem uma equipe de fiscalização que estava em greve, que acompanha os alternativos, o taxista, o mototaxista e todo o pessoal vinculado ao trânsito de Patos, a ST Trans. E, como eles voltaram hoje, a partir de segunda-feira, a equipe de fiscalização, porque tem uma folga, trabalha um dia e folga dois. Eu sei. E já vou sentar agora à tarde com a equipe de fiscalização e aquele alternativo, que não estiver na integração, será notificado, será punido com a notificação. Só que tem um local que já, antes de eu chegar, já estava no local e eu não me enchei, que é o pessoal de Cacima de Areia, Passar e Salgadinho, porque não cabia todo mundo no local. Tem que deixar um espaço ou aqui perto da Rui Barbosa, mas o resto dos carros é tudo da região, é tudo na integração. Eu sei. E a partir de segunda-feira, a equipe de fiscalização já está fiscalizando os alternativos. Todo transporte de alternativas será levado para a entregação a partir de segunda-feira. Aqueles alternativos que tem ao redor do mercado, tem solução para aquilo? Aliás, Cedas e Pinhara, fica lá, como eu digo a você, o pessoal de Passar, Cedas e Pinhara e são mais duas regiões que ainda não suportam todos os carros na integração. Na integração. Não suportam todos. Porque o afluxo de carro aqui é muito grande. É, muito grande. De muitas cidades é muito grande, né? Chega, eu acho que chega a uns 800 carros alternativos. Alternativos? Alternativos, 800 carros alternativos. Não, é brincadeira. É muito carro. Diariamente mesmo? É diariamente. Justamente é um acúmulo muito grande de problema. Marcos, motonetas circulando ainda sem placa, motoqueiros sem capacete e, segundo dizem, sem carteira e condução. Essa questão da moto sem placa, sem capacete, a ST-Tran notifica. E tanto a ST-Tran como a CP-Tran notifica, mas essa questão de sem placa é competência da PP-Tran, da Polícia Militar. O agente de trânsito não tem competência de abordar a moto sem placa. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente volta e retorna com essa questão aí para explicar melhor essa questão. Voltamos à nossa sala de conversa, entrevistando o vereador licenciado e superintendente da ST-Tran, Marcos Eduardo. Marcos, vamos voltar a essa questão. Você disse que não pode abordar os motoqueiros com relação ao pessoal de motoneta, as cinquentinhas, que é onde há um problema maior, talvez, da cidade, com relação à circulação sem placa, os motoqueiros sem capacete e muita gente ainda sem aquela autorização a acessar. Certo. Aí não é competência da ST-Tran. Sem capacete o agente pode notificar, tem competência de fazer a notificação. se pegar um motoqueiro sem capacete, a ST-Tran tem competência de notificar. Mas essa questão de sem placas, a gente sem habilitação é questão com a Polícia Militar. E como é que vai notificar se não tem placa? Se o motoqueiro está sem capacete e a moto não tem placa. Essa questão aí, a gente tem acompanhado o trabalho da Companhia de Trânsito da Polícia Militar em Patos. Tem bastante brindes na cidade de Patos. Para você ter uma ideia, no pai do Detran, se você for lá, você fica logo assustado com tanta cinquentinha, com motos atrasados, todos os veículos atrasados. Está enorme o estacionamento do Detran. É um trabalho muito bom que a CP também fiscalizando, o batalhão vem fazendo brilho direto. Eu venho acompanhando essa questão, porque a parte da gente é mais essa questão de estacionamento, de melhorar da rua, nas vias públicas. Essa parte de... Cumprimento da legislação. É, cumprimento da legislação da lei. É tudo com a CP-TRAN, a maioria é competência dele. Mas vocês têm um trabalho integrado? Integrado, vem trabalhando. A gente vem sendo um... O Ministério Público sempre vem notificando e tendo audiência com a gente para fazer um trabalho em conjunto. Tanto a Polícia Militar, como a Rodoviária Federal e a ST-TRAN. Vem fazendo umas campanhas em conjunto. E o Ministério Público também. Ô Marcos, você noticiou aí que os agentes estavam em greve e que tinham voltado a atividade. Mas eles faziam uma série de reclamações. Por exemplo, a ST-TRAN não estaria respeitando a chamada meritocracia. Havia, por exemplo, agentes que eram mais privilegiados, essa coisa toda. E acusavam também a ST-TRAN de se preocupar mais com a arrecadação do que com a qualidade do serviço. O que é que tem de informação com relação a isso? A gente tem procurado melhorar cada vez mais o salário dos agentes de trânsito. Hoje, tem agentes de trânsito que é mais do que um policial militar do Estado da Paraíba. Policial militar. Repito mais uma vez. Tem agentes de trânsito na ST-TRAN que tira seu serviço extra, que foi criado na nossa gestão, um serviço extra à noite, de 24 horas, para aumentar o salário daquele agente de trânsito que quer tirar o serviço extra, ele ultrapassa o salário do policial militar do Estado da Paraíba. E hoje, o agente de trânsito em partes está ganhando muito bem. Está ganhando muito bem. É um direito deles de lutar para ter um aumento. Eles têm que lutar. O funcionário público luta, mas a gente sabe a situação que se encontra hoje no nosso país. Porque o trabalho deles não é tão maneiro assim. É, não é tão maneiro. Mas eles trabalham 24 horas. 24 horas. E a gente procurou. A gestão, tanto a prefeita como a minha, entrou em acordo para criar esse serviço de 24 horas para poder melhorar o salário do agente de trânsito. Hoje, Luiz, o agente de trânsito hoje é inédito no Brasil. É difícil encontrar no Brasil uma secretaria que tenha um centro de saúde para atender o agente de trânsito, os filhos, o familiar e todas as pessoas vinculadas ao trânsito de partos, como taxista, mototaxista, alternativo. E todas as pessoas que são vinculadas ao trânsito têm o direito do psicólogo, têm o direito do dentista e fisioterapia. É uma assistência muito grande que a gente conseguimos, graças a Deus, implantar esse centro de saúde para atender todas as pessoas vinculadas ao trânsito de partos. Certo. Quer dizer, isso é um valor a mais que se acrescenta ao salário, né? A mais. Essa assistência médica. Outra reclamação deles era com relação ao monitoramento das câmeras. Você já disse aí que estão regularizando essa questão. E a inexistência de reboque, por exemplo. Eles, às vezes, têm veículos em situação irregular e eles não têm nem como rebocagem. Tem alguma providência nesse sentido? É, como eu, no início do programa, eu falei a você que estou sentando com a equipe de uma empresa de câmeras, onde vai começar a pirar a ST Trans. Ela vai ser, porque para rebocar um veículo para o local sem ter segurança, eu acho que não é certo. Eu sei. Porque quando você pegar um transporte, rebocar até um local sem ter segurança, sem ter câmeras, sem ter uma segurança para aquele veículo, aí eu acho errado. Porque a administração ia ser responsável pelo veículo, né? Com certeza. Se sumir qualquer coisa, a gestão é quem ia responder por tudo e pagar todo o dano ao cidadão. E estamos implantando. Agora, tarde, já vamos começar pela ST Trans e vamos implantar um recurso próprio da ST Trans, as câmeras, em várias ruas da cidade de Patos. E aí, o reboque nem faz tanta falta assim, enquanto você não tiver essa segurança para o armazenamento dos veículos. Com certeza. A gente só pode contratar um reboque, só quando fazer toda a organização do estacionamento dentro do próprio órgão, para dar segurança total para poder fazer esse trabalho de reboque. Porque, às vezes, eu dou até razão aos agentes quando cobram de um reboque. Porque, às vezes, vem um cidadão, deixa o carro em fila dupla, tranca o carro, sai. O cidadão, até num caso de urgência, não pode sair porque o carro... Está bloqueando o carro. A pessoa irresponsável deixou o carro bloqueado. E até engaraje. O cidadão vai trabalhar, já presenciei isso. Acompanhe que eu estou diretamente na rua, acompanhando o trabalho dos agentes na rua. Eu tenho o horário de atender na ST Trans e tenho o horário de trabalhar na rua com os agentes. E vejo, muitas das vezes, de manhãzinha, o cidadão vai para o trabalho. Quando vai sair, tem um carro trancando na garagem. Aí, necessita. O agente vai, notifica, mas necessita de um reboque na hora dessa. Reboca na hora para resolver o problema. Resolve na hora. Um problema desse na questão do reboque. Transporte coletivo. A reclamação é que é inviável para as empresas colocarem uma empresa de transporte coletivo por conta da concorrência desleal de alternativos, de taxistas e mototaxistas clandestinos, essa coisa toda. Tem algum estudo do trânsito para resolver essa situação que possibilite atrair para cá uma empresa que vá explorar o transporte coletivo? Essa questão do transporte coletivo, você sabe muito bem que não vem de agora, vem de longe. Não, eu sei. É uma publicação que até o momento, nenhuma empresa de coletivo empate deu certo. Porque vem de longe que tem... Por exemplo, tem uma lei municipal que determina que empate tenha mil vagas de táxis. Mil. Uma lei municipal que diz que é para ter mil vagas de táxis na cidade de Pátio. Táxis, automóvel. Quer dizer, carro, carro. O taxista. Você tem uma alternativa e tem o mototaxi. O mototaxi. Hoje em Pátio tem 500 e pouco táxis. Hoje em Pátio. Tem menos do que a lei prevê. E a gente, outra coisa, essa questão dos taxistas, Jotobar, são quase 200 taxistas no Jotobar. Quase 200. Sim. E todos legalizados? Legalizados, tem lá tudo legalizado. Porque tá tendo agora, é tudo com faixa e tal. Eu sei. Porque se a gente pegar clandestina, aí notifica, os agentes notificam. Mas essa questão do transporte de coletivo é muito complicado. Não vem de agora, vem de muitos anos e tal. Realmente. E ninguém quis mexer até o momento com os taxistas, né? Eu sei. Porque ele tem a praça dele, o taxista tem a praça, o local da praça e eles fazem lotação. O presidente do Silicato queria implantar de uma vez que o táxi fosse lotação. Vem do Neutrajã, por cento, Jotobar e etc. Em todos os bairros da cidade de Patos. Aí viabiliza o transporte coletivo. Com certeza não tem o transporte coletivo que vá aguentar. Não tem. Tá dizendo? É preciso, assim... É complicado o transporte coletivo permanecer na cidade de Patos. Pra você ver, houve três licitações, pregão e não compareceram... Todas desertas, né? Todas desertas. Ninguém teve interesse em ir pra Patos. E hoje, pra um gestor querer mexer com os taxistas, vai ter um dor de cabeça muito grande na cidade de Patos. Mototaxista, diz que tem demais aqui. Tem alguma previsão legal de quantos deveriam ser? Ao contrário, diminuiu. Porque eram setecentos e poucos mototaxi de dia. Com essa... A gente teve um recadastramento na Estetrans. Não compareceu quase trezentos mototaxi. A crise é tão grande que eles não conseguiram renovar o Alvará. O Alvará. Não conseguiu. A situação da crise é grande demais. A situação da crise. Mas diz que muitos continuam rodando clandestino sem terem regularizado o Alvará. Essa questão, como eu falei a você, essa questão da fiscalização a partir de segunda-feira, que o pessoal faz 60 dias... Porque eles estavam suspensos. Estavam parados, né? Estavam parados. E acredito que a partir de segunda-feira eles comecem a fiscalização, inclusive, há 24 horas. Tem uma equipe de fiscalização que a partir de segunda-feira vai estar de madrugada fiscalizando também esses clandestinos. É porque o que eles se ressentem, inclusive conversando com os taxistas, amigos deles, eles ressentem muito da concorrência dos clandestinos, né? Enquanto eles pagam todas as taxas, pagam o Alvará, essa coisa toda, o clandestino faz concorrência a eles sem pagar nada, né? Com esse momento de crise que esses... Ontem eu peguei... Ontem eu peguei a relação do pessoal que não renovou os Alvará e eu... A gente está pegando o telefone, ligando para saber... As vezes o pai de família tem seu filho que dá o pão através do motax. E a gente está convocando eles para conversar com eles se eles vão renovar, dando mais uma chance a eles. Eu sei. De uma semana esses pais de família. Porque eu acredito que até agora, segundo ou terço, vai ser cancelado todos os Alvará que não foram renovados. Que não foram renovados. Mas aí podia até fazer um parcelamento, não? Já pensaram nisso? Não, a gente... Fazer um parcelamento. Esse ano a gente está pensando como a crise é tão grande, a situação é difícil. Eu acho que só alternativa e empates hoje, quase que circula da cidade de Patos, deixou de andar empates, quase 200 alternativas. Com a crise. E a gente tem que procurar uma maneira de... Essa ideia que você falou agora, de parcelar para ajudar eles, porque eles não têm condições de pagar. Porque perdoar não pode, principalmente em ano de eleição, ninguém pode perdoar. Não pode perdoar, mas a questão do parcelamento a gente pode fazer para ajudar eles. Pode fazer o parcelamento para ajudar. Facilitando as coisas para eles. Nós temos... Queremos uma ideia. A estrutura atual da S3 Trans, funcionários burocráticos e agentes. Você já falou aí, em 30 e poucos agentes só. São 32 agentes de trans. A parte da burocracia, quantos funcionários são? São... Só quatro agentes de trans, só. Agentes de trans e ficam na burocracia. É, na burocracia. Quer dizer, a estrutura de vocês, todo mundo é agente de trans. É agente de trans. Aí só tem um comissionado que só é três pessoas, que é da tesouraria. Eu sei. Só é três pessoas comissionadas. Eu sei. E o resto é tudo... E tem a parte de sinalização, que é serviço... Você presta serviço lá. Eu sei. Não é contratado porque o Ministério Público não... Não permite. Não permite mais contratar na ST Trans. Me diga uma coisa, veículos, quantos tem? Na... No órgão? Sim, no órgão. É... A gente tem cinco veículos. Cinco veículos? Cinco veículos, veículos. Porque a gente... A gente compramos quatro motos novas e tem dois carros locados. Ah, os carros são locados? São locados. Aí que houve um problemazinha na... Com uma moto, a gente está esperando lá na... Eu sei. Lá na Via Leste, a gente está esperando resolver para poder adquirir outra moto. Me diga uma coisa, a arrecadação da ST Trans... É utilizada em que sentido? Por exemplo, taxas, multas, alvarais, essa coisa toda. Certo. É revertido como investimento ou é utilizado também para pagar a mão de obra? Pagar os agentes, pagar o... Não, o agente não... O recurso da ST Trans, ela é para sinalização, para pintura de ruas. Eu sei. Para organização do trânsito de partes. Eu sei. Investimento. Parte da organização. É parte da organização de placas, de sinalização. Eu sei. De pintura, de faixa de pedestre e de manutenção de combustível com as viaturas também. Eu sei. Tudo isso ajuda o órgão. A parte de pessoal é... A parte dos agentes é com a prefeitura. A prefeitura para o pessoal. Bem, nós vamos fazer um outro intervalo e daqui a pouco a gente vem, volta, com outras questões ligadas ao trânsito e transporte na cidade de Patos. Voltamos à sala de conversa, onde estamos conversando com Marcos Eduardo, superintendente da ST Trans, superintendência de trânsito e transporte na cidade de Patos. Marcos, o trânsito, você já adiantou ainda há pouco, de Patos, tem recebido milhares de veículos nos últimos tempos. Isso é um complicador. Mas nós temos uns problemas ligados a esse excesso de trânsito. Por exemplo, nós temos prédios construídos na cidade de Patos, prédios de vários andares, com lojas, com apartamentos, sem um único estacionamento dentro do prédio. Isso não cria muito mais problemas para o trânsito, não? Com certeza, isso... Eu acredito que a secretaria competente que libera o Alvará de construção, acredito que está tomando providência para não liberar a construção sem ter o estacionamento, porque para o futuro isso é uma bomba no trânsito. A bomba cheia, a bomba cheia. A gente tem que se preocupar com isso. E eu acredito que daqui a dois, três anos em Patos, na principal, não vai haver estacionamento. Isso é verdade. Daqui a uns dois ou três anos, eu acredito que não vai ter estacionamento na Solano do Sena, Pedro Firmino, muitas pessoas. Isso vai ter que proibir o estacionamento para ter mais segurança para o pedestre, para o cidadão patoense. Depois de sete horas da manhã, você quase não acha mais uma vaga em Patos. Quase não acha uma vaga. Até moto, que você estaciona em toda a presta, está ficando difícil estacionar. E aí vem o cidadão, constrói um prédio e há mais de um caso desse aqui em Patos. Ninguém vai nomear ninguém, mas tem muitos casos desses. Constrói prédios sem estacionamento. Quer dizer, o morador, ou quando é o caso de um prédio comercial, vai ter que deixar o veículo na rua. Na rua, quando poderia, vamos dizer assim, diminuir muito a sobrecarga se o próprio prédio tivesse... Eu não sei a legislação de Patos, não sei se você já verificou isso, se a legislação de Patos já exige, já tem alguma coisa exigindo isso. Já tem um plano, já foi aprovado na Câmara, exigindo que os prédios sejam construídos a garagem, também um garagem. Eu sei. Tem essa lei, no plano municipal de Patos, tem uma lei que permite... Quer dizer, já existe a lei. Já existe a lei. Só não estão exigindo o cumprimento da lei, vamos dizer assim. Mas eu acredito que a Associação do Pega Sumiu já está barrando essa questão. Já está barrando essa questão. Alguém me adiantou isso aí, que ultimamente... Só libera, ela é muito... A Associação é muito dura sobre essa questão aí para liberar os alvarás para a construção. Ela sempre tem sido dura, essa questão. Eu já tive informação nesse sentido, que estão tendo mais cuidado com relação a isso. Marcos, eu trafego muito pela Pedro II e só raramente eu estou por aqui no final de semana. Mas aquela questão da Pedro II entre Pedro Firmino e Zé Genuíno ficar bloqueado no sábado. Não podia dar uma solução aquilo ali, não? No sábado, de lado do mercado. Ali entre o mercado da carne e aquela rua do Armazém Paraíba ali, daquela loja 3 do Armazém Paraíba. Ali complica muito o trânsito, a gente sabe. Ali no sábado, dia de feira, a gente vê o nó que dá naquela região. Dá um nozinho ali naquela região. E aquela parte ali, eu acho que da feira, competa o pessoal da prefeitura, que toma conta de tudo ali naquela questão. Eu sei. A Estetran não ficou, assim, incompetência de reger na feira. Mas interfere no trânsito, né? Interfere no trânsito. Com certeza. A gente teve até uma audiência agora no Ministério Público faz duas semanas. O Ministério Público determinando a liberação daquelas vendidas. Justamente. Você pode passar agora lá naquela rua Peregrino de Cavalho, Peito Firmino com Peregrino de Cavalho, que é essa ali na Submercado Fogueiro. Você vê que o cidadão tem sua barraca ali, fica perto da calçada, mas coloca todo o material no meio da rua. Aquela feijão fica no meio da rua mesmo. O Ministério Público notificou a Estetrans para dar no prazo de cinco dias para tirar aquelas barracas no meio da rua. Porque na realidade não é da Pedro Firmino. Ali é Zé Genuíno, Zé Genuíno para a rua Filizar do Leite. Filizar do Leite, aquele setor ali. Aquele trecho, aquele quarteirão do foguete, né? O Quarteirão do Foguete. O Ministério Público determinou para tirar aquelas barraquinhas. Mas no sábado, de lado do mercado da carne, tem aquela feira da fruta. Sim, mas eles não podiam, por exemplo, utilizar. Na Pedro Firmino, na Pedro Segundo. Não podiam utilizar, por exemplo, deixar pelo menos uma faixa livre para o trânsito. A gente podia, assim, levar essa proposta para o município para a gente melhorar naquela questão do trânsito. Mesmo que não tirasse de tudo a feira, deixava uma metade da rua para a feira e a outra metade liberava. É, com certeza. A gente vai levar essa proposta, você está com a Assunção, com o pessoal todinho, para levar essa ideia, para ver que a gente melhora mais naquela avenida. Você adiantou já aí no outro bloco a dificuldade de ter um engenheiro de trânsito. A prefeitura não tem engenheiro de trânsito, o município não tem engenheiro de trânsito. Eu acho que em um município, eu acho que em Campinas, João Pessoa, cidades maiores, ele não tem. Ele se contrata, faz uma licitação para fazer um estudo para poder melhorar. Essa questão, se você fizer uma licitação de R$ 70 mil para ele fazer um levantamento na cidade de Patos, ele não quer vir. Sim, mas me diga uma coisa, a prefeitura não podia, por exemplo, ter um no quadro da coisa, ter um engenheiro de tránsito pagando o que paga outro engenheiro, por exemplo, será que não conseguia isso, não? Agora, a questão é encontrar um engenheiro de tránsito que queira vir para cá. Não, mas do jeito que o mercado de trabalho está, eu acho que se tivesse um salário razoável, um salário razoável ia aparecer um engenheiro de coisa, porque esse tipo de problema aí é engenharia de tránsito. É, porque essa questão do engenheiro de tránsito é como você adoece, você adoece, só quem pode passar o medicamento para o cidadão é o médico. A mesma coisa é o engenheiro de tránsito. O engenheiro de tránsito chega na cidade de Patos, ele faz todo o levantamento, todo o estudo e resolve um... Eu sei. Mostra uma série de problemas e aponta as soluções. Verifica os problemas e aponta as soluções. O engenheiro de tránsito é o médico do trânsito. Eu sei. Mas aí eu acho que Patos já comportaria no quadro de coisa um engenheiro desse, porque os problemas que nós temos aqui não são tão simples assim. Podiam ser resolvidos com essa presença desse engenheiro. Principalmente aqui no centro da cidade de Patos, é onde tem mais um... Nem todas as ruas, mas também em algumas ruas, precisa de fazer um levantamento e um estudo para melhorar o tránsito de Patos. Me diga uma coisa, quem decide onde colocar, por exemplo, um semáforo? É feita uma contagem do tráfego ou vocês trabalham com o pedido da população? Como é essa questão? A gente tem um técnico na ST Trans que, desde que foi muito espalhado do trânsito, ele trabalha na ST Trans. Ele é quem, quando a sociedade solicita de um local, de um semáforo, ele vai local, faz um estudo, ele já tem experiência nessa questão de semáforo. Faz uma quantificação, uma verificação e logo para ver que se justifica. Aí é quem faz todo o levantamento e se necessita ou não do semáforo. E se justifica um semáforo naquele cruzamento. E vem dando certo. A gente tinha um local onde acontecia muitos acidentes na cidade de Patos. Ali no Guedes, naquele cruzamento por trás do Guedes, ali era o vítima fatal, colocou um semáforo, acabou o acidente. É a saída do São José, da Avenida São José. Ali naquela... É, São José. Por trás de alguma coisa. Ali botou um semáforo por trás do Guedes e resolveu tudo. Não existe mais acidente naquela localidade. No 18, naquele cruzamento 18... Com a porfíria da costa. Que vem da alça, da alça, com aquele semáforo 18, resolveu... Não aconteceu um acidente ali. Foi um pedido da... Naquele localidade, foi um pedido da filha de... Lá do 18, que é jornalista... Vigília. Vigília, filha de Vigília. A Roberta pediu até pelo amor de Deus para colocar um semáforo lá. E a gente fez o estudo e deu certo. E eu passo muito ali e realmente funciona, né? É. Aquele semáforo que foi colocado na UEPB também foi importantíssimo. É, aquele ali realmente... Naquela localidade, resolveu também. E no SESI, houve vítima fatal. Só está faltando agora a gente colocar para funcionar. Até a semana que vem, estamos botando um semáforo novo. Porque muita gente pensa que aquele semáforo que estão parados estão quebrados. Mas não estão quebrados, não. Foi semáforos novos que a gente conseguiu comprar e instalar naquela localidade. Como eu falei no início do programa, está faltando só... Controla... Controla... Porque até segunda-feira está chegando e a gente está botando para funcionar. Realmente são todos importantes, né? São todos importantes. São todos importantes. Aquele da... Irineu Joffre com a Rua do Alto, né? O Alto Casteliano. Ali na esquina daquele supermercado Leandro, né? É onde vocês estão colocando um... É ali muito acidente naquela localidade. Outro naquele cruzamento da Filizar do Leite com a Duque de Caxias. Duque de Caxias. Duque de Caxias. São três semáforos que foram solicitados. Eu sei. Ali já capotou o carro naquela localidade do... Eu sei. Ali perto da do Caxias com... Não, fiz a Leite com... Com o Pedro Segundo, né? Ali perto do... Não, é que fica no cruzamento do Guedes ali. A gente... Com certeza a parte da semana que vem está funcionando naquele semáforo de lá, do SES e da Irineu Joffre. Agora, me diga uma coisa. Aquela lateral do cinema velho, ali é 26 de julho, continua com mão dupla. Não tem nenhum estudo para fazer uma mão só para quem vem de lá para cá, não? A gente nunca olhou para ali. Essa questão da parte do fruto dos carros de mão única para... Porque lá hoje é mão dupla, né? Mão dupla, é mão dupla. Hoje a gente pode fazer esse estudo para ver que se botar mão única... É porque você tem uma demanda para entrar para o 18, você entra ali na Rua do Negro, você vai sair na Rua do 18, né? Porque o trânsito ali, para quem vem da Ponte Nova, é intenso por ali, né? É muito grande. Muito grande. Então, na hora que você bota no trânsito, no sentido contrário, no sentido contrário, talvez no futuro vocês vão ter... Eu vou dar uma olhadinha naquela localidade, fazer um estudo naquela localidade. E você imagina essa questão da alça. Se essa alça não tivesse funcionando, como estava a situação da cidade de Paz? A ajustamento da alça melhorou muito. Melhorou bastante o trânsito da cidade de Paz. Afogou mais o trânsito de Paz. Agora, me diga uma coisa. Um problema que eu verifiquei uma vez, alguém levantou essa questão e eu fui verificar, é o acesso à Ponte Nova para quem vem do Jatobá. Vocês não tinham como desviar aquele trânsito por trás do cemitério de Santo Antônio, não? Já pensaram disso? Já houve algum estudo nesse sentido? Porque ali vai ter que asfaltar, né? Justamente. Mas é um asfalto, é um trecho pequeno. É, pequeno. É um trecho pequeno. Porque aí... Ali não tem... Mudar-se o sentido. Se muito tivesse 100 metros de asfalto. Ficava muito bom, né? Naquela... Porque aí você passava por trás do cemitério e já ia direto em busca da ponte. É. Ali, inclusive, já houve caso de carreta que enganchou naquela esquina do... Já enganchou, foi. Se eu não me engano, até reduziu uma calçada lá para poder... Foi, para poder... Para melhorar o... Para melhorar o trânsito. Foi. Para os carros pesados, carreta, essas coisas, dá certo. É, eu... Foi bastante importante aquela ponta ali no Jatobá. Foi demais, demais. Afogou mais também o trânsito. Mas melhorou demais o trânsito. E diminuiu o acidente também naquela localidade. Melhorou muito. Ali melhorou muito. Marcos, é... Só um pouquinho, nós estamos perto do final do programa. É... Você está desistindo da reeleição, lançando dona... Doutora Valtide, como candidata? É que ela é... Odontológica, né? Ela faz mais de quatro anos que ela é dentista. Dentista. E Tide, ela é pré-candidata, porque desde o início da minha campanha, desde o início da minha campanha, ela vem acompanhando... Ela sempre foi um apoio seu, né? Sempre é um braço forte na minha campanha. É uma batalhadeira, trabalhadeira. E tem lutado bastante comigo. E eu... Eu achei que... A vez dela representar o povo de paz na Câmara Municipal, era agora. E eu achei melhor colocar a Tide, representar na Câmara, que ela é preparada, ela tem competência de assumir um legislativo. Ela já foi professora, foi diretora de escola e hoje ela é dentista, atende, trabalha no Rio Grande do Norte e trabalha na ST Trans. Eu sei. Gratuitamente, todas as pessoas vinculadas ao trans. Ela ajuda bastante as pessoas. É voluntária. É voluntária. E a gente ajuda sem pensar em política, porque a gente tem esse trabalho desde o início que eu entrei na política, que ela vem me ajudando. E o meu eleitorado, o povo conhece Tide, porque já tem acesso a ela. E a gente vamos... Ela é pré-candidata e vamos ver o povo julgar. Se Deus permitir, ela ser representante do povo de paz, que eu tenho certeza que ela fará um bom trabalho na Câmara Municipal. Marcos, muito obrigado pela sua participação na nossa sala de conversa. E fica à vontade aí para concluir, se tiver alguma coisa a adiantar. Eu agradeço o convite a toda a equipe da TV só e quero dizer ao povo de patos que quero concluir o trabalho no trans. Que eu ainda não realizei o projeto que eu quero fazer até o final do ano. Eu quero deixar minha marca no trans também, como eu deixei na Câmara Municipal. Que era um desafio muito grande construir uma Câmara no Poder Legislativo, que hoje é orgulho para todo cidadão patoense. E todas as pessoas que chegam na Câmara e veem aquele projeto que foi importante para a patos, para a história de patos. E eu quero, até o final do ano, se Deus quiser, se Deus permitir, se eu estiver no trans, eu quero deixar meu projeto marcado até o final desse governo. Muito obrigado, Marcos Eduardo. Muito obrigado a você, telespectador. E até a nossa próxima sala de conversa. E até a nossa próxima sala de conversa.